Tá, tá show. Vou botar pra gravar aqui. Vou pegar aqui o livro. Bom, então, gente. Eu vou falar aqui do projeto de admissão de A. Primeiro eu vou apresentar os conceitos pra vocês. O que consiste esse projeto de admissão de A. Por que ele é importante, como é que ele afeta diretamente na potência do veículo. E tudo que eu falar aqui, gente, tá baseado em livros bem conhecidos aí na literatura. Autores famosos como Haywood, entre outros também, né? Bom, eu vou apresentar primeiro esses conceitos pra vocês, enquanto a gente vai gravando. E na hora que eu falar do projeto especificamente, né? Tem algumas coisas aqui que, enfim, que tem que ficar mais entre a gente, né? Da nossa equipe. E eu vou parar de gravar nessa hora. Então, deixa eu ver se tem algum aviso aqui pra dar. Eu acho que não. Tá. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos falar aqui do projeto de admissão. Meu nome é Leonardo Pereira Pereira. Sou responsável aí por esse projeto, juntamente com o aluno Bernardo, que me ajudou bastante aí, né? Que já tem experiência, também me ajudou muito. Inclusive, na parte de buscar artigos, buscar autores, enfim. E na parte de projeto mesmo. Bom, gente. Então, vamos começar falando sobre o objetivo do projeto de admissão. O objetivo da admissão de ar é justamente você conseguir colocar a maior quantidade de ar possível dentro do motor. Sendo que essa quantidade específica tem que ser entregue de forma igual pra todos os cilindros. Então, você tem uma série de preocupações que você tem que ter durante esse processo de admissão de ar. Sendo que uma delas, além da quantidade, é você garantir que vai cair a mesma quantidade em todos os cilindros. E se não for cair, você precisa de uma injeção eletrônica programável muito boa pra que você injete a quantidade de combustível necessária para cada cilindro. Então, o que acontece? A reação química de combustão, ela requer uma quantidade específica de combustível para o quanto de ar que entra dentro do seu motor, da sua câmara de combustão. Se for mais, por exemplo, você está injetando ar dentro do seu cilindro. E aí, você precisa de um sensor ali que capte o quanto de ar está entrando pra saber quanto que você tem que estar fornecendo de combustível ali dentro. Porque corre o risco de, por exemplo, você injetar mais combustível do que você precisa e aí a sua razão estequiométrica não vai ser obedecida e com isso vai sobrar combustível ali dentro. E aí você vai perder combustível, basicamente, e isso vai ser prejudicial pro seu motor. Então, você tem que injetar a quantidade certa de combustível pro quanto de ar está entrando. Quanto mais ar está entrando, mais combustível você injeta. Consequentemente, maior vai ser a sua potência. Então, a gente tem que garantir que entre a maior quantidade de ar possível dentro do motor e pra isso que serve o nosso projeto de admissão. Bom, eu uso muitos nomes em inglês, que foram os nomes que eu estudei, mas basicamente a gente chama de coletor de admissão todo sistema que entrega o ar pra dentro do motor. E é um conjunto nada mais do que um conjunto de dutos, um escoamento interno de ar. E, bom, o design de todo esse coletor afeta diretamente o funcionamento. Então, você precisa saber, por exemplo, qual o diâmetro que você vai botar no runner, qual o comprimento desse runner, qual o volume do pleno, qual o diâmetro da sua restrição, que no caso da competição eles falam que tem que ser 20 milímetros, mas você também tem que ter um diâmetro de entrada, um diâmetro de saída, e você tem a distância, no caso do tubo de aventura. Então, tudo isso afeta no funcionamento do motor. Então, você tem que fazer um projeto, dimensionar ele de forma que você maximize essa entrada de ar. E como que a gente faz isso? Como é que a gente mede esse parâmetro? A gente mede todo esse parâmetro através de uma coisa chamada rendimento volumétrico ou eficiência volumétrica, tanto faz o nome que você usar. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas basicamente é o quanto de ar que você está admitindo no seu sistema. E, no caso do sistema de adição para a fórmula SAI, você tem uma ordem que você tem que obedecer dos seus componentes, que está aqui embaixo. Que, no caso, vai ter o filtro de ar, que ele vai filtrar as impurezas. Depois você tem a válvula borboleta. A válvula borboleta é uma válvula que abre e fecha conforme você pisa no acelerador. O acionamento dela vai depender do nosso projeto. E quanto mais ela estiver aberta, significa que você está admitindo mais ar. Está passando mais ar por ali dentro. Então, quanto mais você pisa no acelerador, mais essa válvula borboleta abre. Consequentemente, você está admitindo mais ar. E aí, por isso, que você aumenta a potência do seu motor. O Venturi, que é um tubo, no caso, é a nossa restrição. Você tem uma parte convergente e uma parte divergente. A parte convergente é quando você perde pressão. E essa pressão que você está perdendo afeta diretamente no seu rendimento volumétrico. Eu vou falar um pouco mais detalhado sobre isso. Você tem o pleno, que no caso é aquela caixa que passa também o escoamento de ar, em que você recupera a pressão. E você tem os runners, que são os dutos que ligam diretamente o seu fluxo de ar para dentro do motor. Então, vamos falar um pouco primeiro dos componentes do sistema de admissão. Essa aqui é uma composição completa, gente. Eu tinha uma outra foto para botar aqui em cima, mas eu acho que eu esqueci de colocar. Mas esse aqui é um sistema, em geral, de fórmula saia. Aqui é o filtro de ar. Aqui dentro tem a nossa válvula borboleta. Esse aqui é o Venturi, o tubo de Venturi, que passa por esse pleno, que tem um formato... Não sei dizer bem como seria esse formato, né? É um formato... Eu não sei, é elíptico? Não sei. E logo após isso você tem o runner e esse runner leva diretamente para dentro do motor. Bom, como eu já falei, a válvula borboleta regula esse fluxo. Com isso você abre e quanto mais você pisa no acelerador, mais essa válvula aqui se abre. Com isso você admite mais ar. Esse aqui é um modelo de filtro de ar. Bom, gente. Então, vamos falar um pouco agora do Venturi. No que consiste esse tubo de Venturi? Ele é um tubo convergente-divergente. No caso, no nosso ângulo, ele converge. Ele tem um diâmetro menorzinho, da restrição. E depois você tem um diâmetro maior. No caso do nosso projeto, isso não tem problema eu falar aqui, porque isso já é bastante conhecido, mas antigamente nos projetos de Fórmula Saia, pelo menos na década passada, enfim, o pessoal usava muito o diâmetro de entrada do seu tubo de Venturi em 50 milímetros. Tanto na entrada quanto na saída. E com isso, com o passar dos tempos, o pessoal foi aprimorando os projetos. E descobriu-se que o diâmetro de entrada tem que ser 40 milímetros, que você consegue uma melhora na sua recuperação de pressão, colocando o diâmetro de entrada em 40 milímetros. No caso do teu diâmetro do meio, que é a restrição, a própria competição limita isso a 20 milímetros. E o diâmetro de saída usa-se bastante, 40 milímetros também. A gente coloca o diâmetro de entrada igual ao diâmetro de saída. Mas atualmente tem uma linha de pesquisa que diminui o diâmetro de saída. A gente tem uma recuperação de pressão muito melhor quando a gente diminui o diâmetro de saída. Pelo menos é isso que tem em alguns artigos de alguns congressos. No caso, nas nossas simulações, eu fiz os diâmetros iguais, porque é o que mais se tem usado. Mas eu acredito que a gente consiga aprimorar esse projeto. Realmente eu fiz as simulações no SOLIDWORK e diminuí esse diâmetro de saída e realmente o resultado deu muito melhor. Só que existem algumas etapas a mais do projeto que atualmente nós não realizamos. E é uma decisão um pouco mais para frente. Ainda mais agora que a gente está de quarentena, acho que a gente vai ter mais tempo para analisar esse tipo de coisa. Mas realmente o resultado deu bem melhor com esse diâmetro de saída aqui em 32 milímetros. Aqui é 40 e aqui é 20. Eu realizei algumas simulações em que, basicamente, você tem duas opções. Ou você seta a distância do meio até o final e do início até o meio. Ou você vai alterando os ângulos. Eu preferi fazer as simulações alterando os ângulos porque eu achei que seria mais rápido, mais viável. São simulações que demoram um tempinho para ser realizadas. Você precisa de um computador com uma memória RAM muito boa porque é uma simulação em elementos finitos em que o próprio SOLIDWORKS cria a malha. Você usa essa simulação para simular o escoamento de ar ali dentro. Ele mostra para você qual pressão está, qual velocidade que está. Você pode selecionar tudo isso. Quanto mais parâmetros você pedir para ele te retornar, mais memória RAM você vai precisar. Você vai precisar de mais tempo para realizar todas as simulações. É o custo computacional que se chama. Vamos falar agora sobre o pleno. O pleno é aquela caixa que fica entre o vetor e os runners. Eles são responsáveis pela expansão do ar, reduzindo sua velocidade e aumentando ainda mais a pressão. Ou seja, quando você chega nessa caixa, você reduz a velocidade. Seguindo o princípio de Bernoulli, você reduz a velocidade. Por isso, você aumenta mais a pressão. Aumentando mais a pressão, você aumenta o rendimento volumétrico. Maior a pressão significa que o ar estará mais denso. PV igual a MRT. Vocês lembram? Com isso, maior será o rendimento volumétrico do motor. Vocês vão ver que o rendimento volumétrico está completamente atrelado à densidade. Existe um grande erro, gente. Um grande erro em que... Acredito que nem todo mundo aqui estudou mecânica dos fluidos 1. Mas provavelmente vocês já estudaram física 2. Algumas pessoas aqui já devem ter estudado física 2. Vocês, no final do curso, se eu não me engano, pelo menos na época que eu fiz, você aprende sobre fluidos incompressíveis. O que são esses fluidos incompressíveis? São fluidos em que a densidade do seu fluido é invariável. Você desconsidera essa variação de densidade. No caso do nosso projeto, é um fluido compressível. Ou seja, você tem essa densidade variável. Então, como eu falei, quando você estudou física 2 e é incompreensível, o que vocês aprendem em física 2 não serve para esse projeto. porque você até tem uns conceitos que são válidos, são parecidos, mas a forma de você calcular está errada porque você aprende o princípio de Bernoulli e esse princípio de Bernoulli só é aplicável a fluidos incompressíveis. Então, por isso que você tem que realizar essas simulações. As simulações, quando você faz nuances, quando você faz elementos finitos, você coloca lá a equação de Navier-Stokes, você consegue ter uma precisão muito maior do seu resultado. E quando você tem um fluido incompressível, basicamente, quando você for testar, não vai ser igual ao que você projetou. Então, por isso que é importante essas suas simulações. Bom, mas como a gente está falando do pleno, o pleno, gente, existem diversas formas de você fazer um pleno. Você pode fazer um pleno cilíndrico, um pleno esférico, ou então, que nem aquela caixa que eu mostrei para vocês no início. Você pode fazer ele em um formato um pouco triangular. Vocês podem fazer de diversas formas. Existem diversas equipes. Tem até um artigo aqui que eu achei em que ele mostra a porcentagem de como cada equipe usa seu pleno. E você imagina, além de você colocar essa geometria, escolher a sua geometria, você precisa setar o volume do pleno ideal para que você maximize esse escoamento de ar. Tudo gira em torno da quantidade de ar que você está colocando para dentro do motor. Então, são muitas simulações, são muitas possibilidades. Então, é um projeto bem complexo e que exige muito da nossa sacada como engenheiro. Pô, o que é melhor? Entendeu? Ler artigo, ver o que cada equipe fala, dar uma olhada nas equipes que foram, que ganharam, como que eles usam o pleno. Porque realmente é uma coisa muito experimental. Para você, você até consegue fazer uma análise de cada pleno, mas você precisa de muito esforço, esforço de apaixonamento humano e também de simulação. Bom, o volume do pleno é extremamente importante do ponto de vista de potência do motor, como eu falei. Muitos artigos dizem que 2 litros, 3 litros e meio, enfim, vai depender do modelo. Não existe um volume específico do pleno, nem um formato ideal. O que existe são modelos propostos em artigos e volumes indicados por quem realizou experimentos. Existem experimentos, inclusive, que eu não lembro direito como eles fizeram, mas eles conseguiram realizar experimentos com plenos diferentes. Eles conseguiram variar o pleno, o volume do pleno, e com isso eles fizeram vários testes de dinamômetro, e com isso eles conseguiram maximizar a potência do motor deles. Como eu falei, deve-se realizar a simulação numérica para encontrar o melhor volume. Então, você tem uma série, eu vou mostrar no final para vocês, todo o fluxograma, acho que é o fluxograma que se chama, do projeto. Esse aqui é o que eu pensei em usar com o Bernardo, porque ele é um formato cilíndrico, você tem uma facilidade de fabricação, mas também você tem outros tipos, como por exemplo esse aqui, que é um modelo um pouco mais cônico, digamos assim. Você tem diversos tipos de pleno. Aqui você tem esse aqui, que é parecido com o da UFRJ, quando a gente for lá, da equipe da Icarus, eles usam desse formato. Você também tem aqui um formato esférico, então tudo depende do nosso projeto. Mas nós pensamos em utilizar dessa forma aqui, cilíndrica, justamente pela facilidade que a gente tem de fabricação. A gente acredita que isso vai ser mais fácil. A gente faz uma caixa cilíndrica em cima, faz outra caixa cilíndrica embaixo, e com isso a gente junta as duas e consegue fazer. Você imagina, para você fabricar um desse aqui, acredito que deva ser um pouco mais trabalhoso. Enfim, vamos lá. Agora vamos falar um pouco dos runners. Os runners são um tubo que liga o pleno até a câmara de combustão. O diâmetro deve ser grande o suficiente para evitar um baixo rendimento volumétrico e uma alta resistência. E, ao mesmo tempo, ele deve ser pequeno o suficiente para segurar uma alta velocidade do escoamento turbulência. Ou seja, quando você tem um pleno pequeno, eu vou entrar muito nisso quando eu falar de rendimento volumétrico. Quando você tem um pleno, um diâmetro do teu runner pequeno, o que acontece? Pela definição de vazão máxima, quanto menor for a sua área de seção transversal, maior vai ser a sua velocidade de escoamento. Com isso, maior vai ser a sua vazão máxima. Para que a gente precisa dessa alta velocidade? Por exemplo, existem dois tipos de motores. O motor de injeção é direta, você injeta combustível diretamente dentro da câmara de combustão, que atualmente é, acredito eu, que seja o mais usado. Mas você também tem aquele modelo que é um pouco mais antigo, em que você injetava o combustível e você tinha que vaporizar esse combustível no ar para que já entrasse a mistura combustível e ar, sendo que o combustível estaria vaporizado no ar dentro da câmara de combustão. Então, um runner de diâmetro menor garante velocidades maiores. Essas velocidades maiores, quando o seu runner é menor, pessoal que assistiu minhas palestras de aerodinâmica, eu falei muito de número de Reynolds, sobre turbulência, escoamento laminar, escoamento turbulento. Quando você tem uma velocidade maior, você tem mais turbulência no seu escoamento. quanto maior for a sua turbulência, mais rápido o seu combustível vai se vaporizar com ar. E aí, com isso, você garante que a mistura ar-combustível entre dentro do seu cilindro. Então, nesse ponto de vista, um runner com comprimento menor é bom. Mas, por outro lado, quando você tem um runner de diâmetro maior, você tem menos perda de carga, você tem menos perda de pressão. Então, com isso, você diminui o atrito, diminui a resistência que o seu escoamento vai sofrer e, com isso, você garante que a sua pressão ali dentro do seu cilindro vai ser maior. Então, com isso, você vai aumentar a sua potência. o comprimento do runner deve ser igual para todos os cilindros. Tem alguém entrando aí, gente, se vocês puderem admitir para mim. O comprimento do runner deve ser igual para todos os cilindros para garantir que a quantidade de ar em cada um seja a mesma. Você não vai... Você quer que a combustão em todos os cilindros sejam iguais. Você não vai querer essa variação ali de mistura dentro de cada cilindro. O comprimento do runner é calculado para uma rotação específica e atualmente existem projetos de runners variáveis. O que acontece, gente? Eu vou falar mais do projeto do nosso runner mais para frente, mas o runner, você precisa, como ele é um duto, você precisa calcular duas coisas nele. Primeiro, o diâmetro e também o comprimento. Esse comprimento, ele vai definir o que a gente chama de intake tuning, que é você tunar o seu sistema de admissão. É você, basicamente, além de tudo isso que eu estou falando aqui, você tem as ondas de pressão ali dentro do motor. Então, você tem que garantir que essas ondas de pressão entrem dentro do motor antes do fechamento da válvula. Porque se essa onda de pressão entrar dentro do motor, significa que dentro do teu motor vai ter maiores pressões e com isso você vai aumentar o seu rendimento volumétrico e aí você vai injetar mais combustível, injetando mais combustível e tendo mais uma qualidade maior de queima, você aumenta a potência do motor. Então, tem muita coisa envolvida nesse projeto. Eu estou falando primeiro de cada componente separado. Bom, vamos lá. Espera aí. Então, vamos falar um pouco de rendimento volumétrico. É um parâmetro utilizado para medir a eficiência do sistema de admissão. Então, quanto maior for a nossa eficiência volumétrica, de maior qualidade vai ser no nosso sistema de admissão. Então, o que é essa eficiência volumétrica? Ela é a sua vazão máscara real do seu sistema sobre toda a vazão máscara de ar que teria no seu motor para o seu volume deslocado. ou seja, quando o seu motor está no ponto o seu cilindro está no ponto morto inferior você tem ali um volume e nesse volume você tem ali uma quantidade ideal o que seria você faz é conta básica a vazão máscara é no caso densidade é massa sobre o volume. Então, você calcula quanto de massa teria ali e no caso para uma densidade a condições atmosféricas e com isso você tira essa vazão máscara ou seja, seria a vazão máscara que eu diria para aquele volume específico. Então, o que você quer? Você quer é é difícil explicar isso, gente? você quer aumentar esse teu m.a aqui no caso é a sua vazão máscara do seu sistema mesmo que você projetou quanto mais você aumentar isso aqui maior vai ser a sua eficiência esse parâmetro aqui todo rho vd vezes n sobre 2 ele é a vazão máscara ideal digamos assim para o seu volume deslocado é o quanto você teria para o volume mesmo do seu cilindro desde que o seu pistão esteja no ponto morto inferior então ali você tem uma quantidade de ar específica que seria ideal então você precisa aumentar esse aqui a ponto de que ele chegue o mais perto possível dessa vazão máscara e é muito difícil porque você tem muitas perdas ao longo do caminho para você fazer com que esse ar chegue ali dentro você tem perdas então você tem que aumentar isso o máximo possível e nunca esse valor aqui nunca vai ser maior que 1 para motores naturalmente aspirados só vai ser maior que 1 se você usar um turbo compressor ok a eficiência volumérica para motores naturalmente aspirados sempre será menor que 100% pois o vapor do combustível se mistura com ar reduzindo a sua composição essa segunda parte aqui pois o vapor do combustível se mistura com ar reduzindo a sua composição é só para motores em que você tem uma pré-câmara digamos assim que você injeta o combustível antes dele entrar dentro do motor motores que utilizam carburadores possuem eficiência menor devido ao combustível evaporar antes de entrar no cilindro quanto mais tarde o combustível for injetado maior será a eficiência volumétrica quanto mais cedo o combustível for injetado maior será misturar combustível então gente o que eu quero passar para vocês aqui antigamente você tinha muita a maioria dos motores antigamente você tinha essa injeção de combustível antes então você tinha um sistema de exaustão próximo do seu sistema de admissão porque o seu sistema de exaustão ajudava na vaporização do combustível era um dos meios que se tinha de você esquentar por que que isso é bom porque quando o seu ar quando a sua mistura entra dentro da câmara de combustão você já tem ali o combustível todo vaporizado então pelo processo de combustão a sua combustão vai ser melhor porque a partir do momento que você dá a centelha a queima ela ocorre em todos os pontos da sua câmara de combustão ao mesmo tempo e isso aumenta isso melhora muito a sua combustão quanto mais quanto mais for essa sua você precisa para você aumentar a sua qualidade da combustão você precisa que em todos os pontos da sua câmara que a combustão ocorra ao mesmo tempo diferentemente dos motores atuais em que você admite o soar e aí você injeta o seu combustível já dentro da sua câmara de combustão e aí você dá a centelha e essa chama ela se alastra pela câmara de combustão e isso isso do ponto de vista de combustão não é tão bom então existe essa esse contraste do projeto então são coisas em que você nunca ganha 100% em alguma coisa você sempre perde do outro lado agora se a gente falar em motores de injeção direta por que que esses motores de injeção direta são melhores do ponto de vista de rendimento volumétrico por que quando você injeta teu combustível antes dele entrar na sua no seu cilindro no seu motor você o que que você vai ter você vai ter ar sendo admitido junto com combustível então ou seja você vai ter combustível ali junto com ar então você não vai ter ar o suficiente como você teria em que você admitir só ar você vai ter combustível ali junto então você vai ter menos massa de ar dentro tendo menos massa de ar dentro consequentemente você reduz a sua eficiência volumétrica consequentemente você tem um sistema de admissão eu não vou nem dizer pior né mas porque depende muito do ponto de vista depende muito do projeto atualmente se usa mais essa essa injeção direta justamente para você conseguir admitir mais ar admitindo mais ar você realmente vai ter uma maior potência porque você vai ter mais ar dentro do seu motor do seu cilindro e com isso você vai poder injetar mais combustível já direto então você não vai ter essa perda de eficiência volumétrica se alguém tiver alguma dúvida gente me pergunte que isso é um pouco difícil de entender mas basicamente é isso você tem duas opções de projeto para seguir ou você vai injetar o seu combustível antes como é o caso do motor carburado ou você vai injetar o seu combustível diretamente dentro da sua câmara de combustão no caso do nosso motor é injeção direta então a gente não tem como considerar essa essa injeção antes de entrar na câmara a gente até pode fazer isso mas não não seria algo que eu que eu gostaria de fazer mas enfim bem é alguma dúvida gente nisso alguém tem alguma pergunta então beleza então vamos continuar é bom como eu falei já falei dos motores de injeção direta né você não vai ter perda de eficiência volumétrica devido a adição de combustível já diretamente na sua câmara de combustão ah e também tem isso a gente pode usar runners mais largos pois a alta velocidade e a turbulência não serão necessários para evaporar o combustível ou seja nós podemos optar por runners de diâmetros mais largos ou seja vamos ter quedas de pressão menores a gente ganha com isso justamente porque assim não tem necessidade de usar um runner de diâmetro pequeno porque a gente não vai precisar da turbulência não vai precisar da turbulência porque a gente não vai precisar que o combustível se vaporize e também a câmara de combustão vai operar mais fria reduzindo o risco de detonação o que ocorre de detonação no motor chamada batida de pino você tem algum ponto quente ali dentro do seu motor e enfim quanto mais quente estiver ali dentro do seu cilindro qualquer ponto quente que você tiver ali durante os quatro tempos do pistão você pode ter uma batida de pino uma detonação que a gente chama na engenharia uma pré-ignição enfim como você vai injetar o combustível diretamente na câmara de combustão ou seja você admite só o ar primeiro o seu ar vai estar numa temperatura menor e logo a tua câmara de combustão vai estar operando mais fria então o risco de você ter um ponto quente ali diminui e consequentemente o risco de detonação também diminui bom fatores que podem reduzir a eficiência volumétrica o tempo de abertura das válvulas bom o que isso significa quando você está em rotações menores para o motor suas válvulas demoram mais para abrir e fechar só que quando ocorre a combustão você tem ali o tempo de escape dos gases você tem um momento ali em que as duas válvulas estão abertas ou seja corre o risco desses gases de escape entrarem ali no sistema de admissão esses gases de escape entrando ali no sistema de admissão no próximo tempo vai reduzir a quantidade de ar que está sendo admitido com isso você reduz a sua eficiência volumétrica então é uma coisa que tem que ser estudada também você tem que garantir que a maior quantidade possível dos gases de escape saiam pelo sistema de exaustão então você tem o pessoal da admissão trabalhando junto com o pessoal de expansão atrito nas paredes dos dutos dos runners dos plenos enfim por exemplo no Venturi você tem uma queda de pressão brusca ali na parte convergente e você tem que recuperar essa pressão o máximo possível na parte divergente isso ocorre por atrito atrito ali entre as paredes por isso que eu falo a gente tem que fazer a fabricação das peças de maneira que a rugosidade das paredes seja a menor possível tem que estar bem liso para a gente evitar essa perda por atrito quanto maior for a rugosidade maior vai ser essa perda por atrito maior vai ser a queda de pressão menor vai ser a potência do nosso motor fechamento fechamento da válvula de admissão depois do bottom dead center BDC que é isso é o ponto morto inferior o que acontece gente eu não achei nenhum desenho em que eu pudesse mostrar isso para vocês mas basicamente quando você tem o A você está lá você está lá no ponto morto superior e aí você começa o tempo de admissão de A então o seu custão está indo para baixo com isso a sua válvula de admissão A e você está admitindo A então o que está acontecendo nesse momento a sua pressão no pleno ali fora está sendo maior do que a pressão dentro do cilindro por isso que o seu A está sendo admitido então o que acontece então quanto mais você vai descendo com o seu custão a pressão dentro da câmara vai aumentando vai aumentando vai aumentando vai aumentando vai aumentando até que você chega no ponto morto inferior quando você chega no ponto morto inferior a sua pressão dentro da câmara ainda está menor do que ali no no seu sistema de admissão ali no pleno no seu runner no caso também então você ainda consegue admitir mais A justamente porque a sua pressão ali está maior então o que acontece você começa a subir de novo no tempo de compressão e aí você vai admitindo mais A mais A e a sua pressão vai aumentando quando a sua pressão dentro do cilindro está igual a pressão no pleno aí sim você fecha a válvula então ou seja você tem que estudar isso também quando que isso vai acontecer por isso que essa parte de simulação é muito importante a gente tem que prever esses resultados então a partir do momento que você está subindo está subindo aí você vai você vai notar opa peraí aqui a pressão está igual então eu vou fechar preciso fechar porque senão eu vou estar expulsando A ao invés de eu estar admisindo A eu vou estar expulsando então esse tempo de subida de volta permite que você admita mais A e permite obviamente admitindo mais A aumenta o rendimento volumétrico então todo projeto de admissão envolve rendimento volumétrico envolve temperatura envolve pressão tudo isso afeta diretamente na sua densidade que afeta no seu rendimento volumétrico o intake tuning que eu já falei um pouquinho sobre ele vou falar também nos slides posteriores como eu já falei também os resíduos dos gases de escape agora eu vou eu vou parar aqui de de gravar que agora eu vou entrar no nosso projeto é peraí stop sharing então eu vou Obrigado.